Olá galera, peguei o trem Pra atravessar a ponta lá do rio Eu queria conhecer o Cristo Cristo Rei É um ponto turístico aqui de Lisboa Cara, Lisboa é muito bonito, cara Você é louco É duro O pessoal que vem pra cá, vem pra cá 2, 3 dias Não vê nada, nada, nada Tem muito lugar louco aqui, cara Ó, esmorrão Fiz tudo a hora E Tô tendo a oportunidade De ficar aqui um tempo Maior, né, meu Sendo legal demais Conhecendo a cidade Onde os turistas não vão Eu procuro ir Porque eu sei que O bom da cidade é onde Só o morador conhece Então Essa experiência tá sendo muito boa Bora Aí galera Eu vou lá no No Cristo Bora na caminhada E galera Na caminhada até o Cristo Passa por essa ponte Onde você tem a visão do pedágio Muito condicionamento da tarde E uma subida em sanda Pra chegar até o Cristo E aí pessoal Desci na ponte lá Quer dizer, na estação Depois que atravessou a ponte, cara Do trem Pensei De lá você viu o Cristo Pensei que era rapidão Dar pra ir a pé Mano, mas que caminhada E essa subida, tio Doideira Tá vindo o carro aí Aí galera Caminhadinha foi boa, viu Mas cheguei Olha lá Vamos lá Ver como é que é a vista Isso aqui é a igreja Alto negócio aqui Olha que lugarzinho Mais ou menos que eu tô aqui Olha só essa vista, velho Você tá doido, cara Galera, saca só essa vista, cara E aí você tá ligado Que eu já saio preparado, né A mochila sai cheia Vou aproveitar isso aqui, cara Que visual, cara Que lugar Quem vem aqui em Lisboa Tem que vir nesse Cristo, cara Milhões de lugares maravilhosos Mas esse lugar aqui Sinceramente, hein Top demais E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.